Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e vamos para as notícias de hoje Bom galera, lembrando que todas as notícias e muito mais estão no nosso site gameplayrj.com.br, o link está na descrição Bom galera, vamos começar pelo grande sucesso do PlayerUnknown's Battlegrounds do Xbox One Então vamos falar sobre isso porque tem dois lados disso aí Primeiro foi que o lançamento do Battlegrounds no Xbox One veio muito ruim, em questões técnicas do próprio jogo Da otimização do jogo, que a gente já sabe que estava ruim, quem joga no PC como eu sabia que ia ficar ruim Porque o jogo estava com otimização horrorosa no próprio PC E ele veio com muitos problemas, foi muito criticado e tal, lançou patch, parece que melhorou agora Mas mesmo com tudo isso, o jogo já vendeu um aproximado de 4 milhões de unidades no Xbox One Então imagina se não tivesse tido esses problemas que teve no lançamento, ia ter vendido mais ainda 4 milhões, é um número insano Só para dar um patamar para vocês, um jogo AAA, se vende 1 milhão de unidades no primeiro mês, é considerado um sucesso Battlegrounds no Xbox One vendeu 4 milhões em 12 dias Isso só mostra como o build para esse jogo estava, foi muito acertado a Microsoft em ter pego o Battlegrounds para o console Isso a gente já sabia que era Porque tu pega desde o início do ano que o jogo foi lançado, Early Access Todo mundo jogando e muita gente que não tem o PC para jogar Provavelmente ficava vendo live, ficava vendo vídeo E fica caraca, que maneiro, quero jogar esse jogo, mas não tem agora Galera toda do Xbox pode jogar, foi que nem louco para comprar Muito legal isso, parabéns a Bluehole e a Microsoft por terem conseguido sucesso absurdo Porque 4 milhões de unidades em 12 dias é insano Bom galera, a Bandai, que sabe que daqui a mês que vem vai lançar aí, vai vir o beta do Dragon Ball FighterZ E logo depois vai vir o seu lançamento E aí a Bandai que está lançando várias coisas e uma das coisas que eles lançaram agora foi o trailer de abertura oficial Takae 目覚めよ,すべての闘争本能 E aí E aí E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON Bom, você pode ver esse trailer também no nosso site, gameprj.com.br Muito maneiro, o jogo tá lindo, eu tô doido pra jogar Bom galera, a NVIDIA anunciou que vai lançar um novo driver Que não vai ter mais compatibilidade com sistemas operacionais de 32 bits Somente sistemas operacionais de 64 bits E vale lembrar que a maioria dos jogos que lança hoje só é compatível com 64 bits também É o fim de uma era aí, né? Vamos combinar Porque a gente ficou em 32 bits por muitos e muitos e muitos anos Mas agora isso acabou Então a galera aí que não tem seu sistema operacional de 32 bits Ou seu computador não aguenta É a hora de trocar Ainda provavelmente alguns meses você vai conseguir continuar jogando normal com 32 bits Mas é só uma questão de tempo até não dar mais Bom galera, o estúdio Hangar 13 Que é o mesmo estúdio que fez o Mafia 3 Está trabalhando em um novo jogo de mundo aberto E vai contar com o design produtor do Horizon Zero Dawn Também foi anunciado no Twitter recentemente É um projeto secreto que não sabemos que jogo é Duvido muito que seja o Mafia 4 Já que o Mafia 3 saiu não faz muito tempo E Mafia não é um jogo que eles lançam com muita frequência Então talvez seja um novo jogo aí da Take-Two de mundo aberto e grande e tal A gente espera Porque tipo assim A Take-Two traz coisas incríveis Mas vamos combinar que inovação, jogos novos assim e tal A gente não tem visto A gente viu o GTA agora Tem o Mafia 3 Tem o Borderlands Tem o NBA Tem o Bioshock Mas tudo isso são jogos que são franquias enormes, antigas Tudo bem, teve o Evolve Mas o Evolve não foi muito legal Então apesar de ser uma franquia nova Não foi tão maneiro Então vamos esperar Será que eles vão trazer um novo jogo? A gente precisa... Pô, Take-Two, cara Os jogos da 2K são incríveis, né? A Rockstar também Vamos ver Aí vai vir a realidade de A D&P 2 Que também é de uma franquia antiga Vamos ver o que vai sair disso aí Tomara que seja bom Bom, galera E pra finalizar Nós temos aí já os Games with Gold De janeiro Jogos que vão ser disponibilizados Gratuitamente Pra quem tem a Xbox Live Gold E esses jogos serão 2 pro Xbox One 2 pro Xbox 360 Pro Xbox 360 É o Army of Two E o Tomb Raider Underworld O Army of Two tá 14 euros Na loja europeia, claro E o Tomb Raider tá 19 euros E pra o Xbox One São The Incredible Adventures of Van Helsing 3 Aventuras do Van Helsing 3 E o Zombie Aquele jogo que era exclusivo de Wii U E veio pra todas as plataformas Que estão respectivamente 19 euros E 14 euros Óbvio que aqui no Brasil O preço disso tudo é bem mais caro Então vai valer bem mais a pena Aqui pros brasileiros pegarem Se esses jogos não lançarem Eu acho muito legal isso Porque na minha época Quando eu era moleque Quando eu tinha meus 13, 14 anos Não existia esse jogo de graça A gente tinha que comprar tudo E era um inferno achar jogo pra comprar Então é muito legal que hoje em dia A galera tenha o acesso Pra poder comprar E jogar essas coisas Hoje com um preço muito mais baixo Ou até de graça Bom galera Finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias Vários horários Clica no gostei Comenta aqui embaixo Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau 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 Tchau